Quem ficou responsável por cada um, coloca a resposta aí do chat. Vamos começar já com isso. Lembrando, LES... Daniel, você me lembra o LES, o FU e o SHIP? Sim. Lembra. Então me lembre aí. Peraí, professor, que eu estou procurando aqui a matéria. Eu procuro escrever, né? Escreve no chat aí, aí do lado. Cada um sabe qual ficou responsável, né? Eu não sei se eu botei Arthur no meio. PRESS é 100, FU é FU... E o SHIP eu não lembro. Deixa eu botar aqui. Aqui. Conseguiu te lembrar? Ficou mais fácil agora? Sim. Pronto. Vocês que não lembram, vamos estar vendo aqui. O FU está aqui, lembrando que o FU é como se você estivesse cheio de alguma coisa. Já o LES é como se você estivesse sem alguma coisa. No caso, a gente tem CO. Quando você coloca o FU, COLORFUL, COLORIDO, COLORELESS, seria no caso que não tem CO, INCOLOR. Aqui no SHIP, que é uma palavra, se eu não me engano, alguém falou disso. Que o SHIP em si é uma palavra. Ele se tornou um sufixo com o tempo. Mas ele sim tem um significado próprio, que é NAVIL. Mas ele, junto com a palavra, ele forma como se fosse um conjunto. Algo mais abrangente. Quando você pensa em FRIEND, aí vai pensar FRIENDSHIP, AMIZADE, RELACIONAMENTO. O RELATION, RELAÇÃO. RELATIONSHIP, RELACIONAMENTO. Perfeito? Então, o SHIP, quando estiver agregado a uma palavra base, ele vai dar essa ideia mais ampla. E é o que eu quero de vocês agora. Deixa eu ver quem colocou, quem não colocou. Espero que... Temos aqui três, quatro, cinco opções. Primeiro foi eu. Eu coloquei aí em cima. A Júlia já colocou errado. Ela disse que ela é o primeiro. Ela é a última. Júlia, você é a última, segundo o Carlos. Gente, olha, coisas que vocês precisam lembrar. Olha, o FULL está aqui no sufixo, mas quando a gente vai acrescentar ele, é só com um L. O LES tem dois Ls. Ou dois S. Então, prestem atenção nisso. Então, coloquei dois S. Não, não foi uma correção para você, não. É que eu vi alguém em cima que colocou faltando um S. Calma, menina. Então, coloquei, mas eu coloquei errado. Então, coloquei falta no S. É que alguém botou desisto de aqui? Foi, vai. Júlia, Júlia, por favor. Me ajude para eu te ajudar. Daniel colocou. Daniel, lembrando do L aqui. O que mais falta? Temos aqui Daniel com as suas duas. Eu lembro que Daniel ficou com uma. Ou com duas. Júlia ficou com uma. Temos três. Carlos ficou com uma. E Otávio ficou com uma. Otávio mandou? Mandou, né? Chip, barco. Eu fiquei com a primeira. Pronto. Agora, vamos estar todos fazendo as observações agora. Vamos estar conferindo. Shame, quem colocou? Eu. Daniel, corrija comigo aí, você que está olhando o chat. Quem colocou shameless? Eu. Colocou correto? Dá uma olhada no chat. Deixa eu botar aqui. É... Peraí, mas tem muita coisa no chat. Peraí. Shameless. Faltou um S. E o E? Faltou um S. Então, foi um S. Eu escrevi errado. Eu escrevi errado. Mas falta o E. Shame tem E antes do L. Você só botou o L. Olha como está o slide. O slide está aparecendo para vocês? Tá. Pronto. E a tradução? Colocou correto? A tradução está correta. Então, preste atenção no E, preste atenção no S, tá? Agora, nós temos texto. Quem ficou com o texto? Luiz Otávio. Luiz Otávio. Está corretinho aí? Está certo. Confira aí, Daniela. Está certo. A tradução também? Está certo. Não, ele botou gostoso. Está saboroso. É a mesma coisa. Tá. Eu vou aceitar. Respect. Quem foi que ficou responsável? Eu. E aí? Vou ter um L a mais. Ah, tem... Ah, sendo que... Eu ainda coloquei aqui o full só com L, viu? Mas quando a gente pensa em sufixo separado, ele vai aparecer com dois L's, tá? Mas aqui está com L e é para colocar com L. E... Portner? Fui eu. E aí? Está certo? Está escrito certo, mas a tradução está errada. Você colocou o que, tradução? Sem parceiro. Sem parceiro? Porque eu confundi chip com o L's. Ah, tá. Tá, tá. Atenção, cuidado aí. Quando você pensa em partnership, você pensa em uma coisa mais ampla. No caso, é uma sociedade comercial. É porque a tradução em português aparece duas palavrinhas, mas lá para eles é partnership, é como se fosse uma sociedade comercial. Quem ficou com o Faye no final? Júlia. E Júlia? Está legal? Está, mas na tradução ela botou sem fé e é infiel. É, não, mas vale lembrar que, tipo, é porque... É como aquela questão do incolor, sabe? Sem cor ou incolor. É porque eles não têm essas palavras na língua inglesa e nós temos. Então, sabe, para ficar fácil, é aceitável quando ela botar sem fé ou infiel. Porque fé é a base e se o L's está aí, está indicando que você não tem fé. Está sem a fé, você é infiel. Entendeu? Ficou um pouco confuso, né? Eu vou botar um pouco o piano. Quem está copiando? Eu. Carlos. Carlos, que está copiando. Tá. Eu já falei. Já copiou? Só mais um pouquinho. Você sabe que eu vou estar disponibilizando o print lá... Pronto. Na plataforma. Agora, quem é meu outro assistente? Sem para a Daniel poder descansar a voz. É o Otávio. Gustavo, Luiz, Otávio e Ocauã. Como assistente, nomei um deles três. Gustavo. O que que falou agora foi o Daniel? O Daniel já está dando ordem. Ninguém é dele. Meu voto vai para o Gustavo. Gustavo, topa o Gustavo. Não, não. Vou ler não. Bota a Cauã. Bota a Cauã. O meu voto também é para o Gustavo. O meu voto é para o Gustavo. Eu vou votar em Otávio, porque eu sei que o Otávio topa. Bora, Otávio. Então, professor, o voto da maioria foi o Gustavo. O senhor perdeu. Mas, professor, o voto... A maioria não. Todo mundo. Lembre que é quase uma ditadura aqui. que, mano, sou eu. Mas, não. Gustavo não quer, gente. Gustavo não quer, então deixa. Tudo bem. Se ele não quer, a gente pode obrigar ele a falar. Bora, Otávio. Eu sei que você topa. Bora. Ocauã. Ocauã. Daniel, feitado. O chat virou uma hashtag. Gustavo. Nossa. Ah, Gustavo, você é bem popular. Isso é bom. Professor, é para falar essas palavras também dos quadradinhos, né? Pronto. A primeira coisa que eu quero... Não, preste atenção. Já, já você vai estar falando comigo, mas preste atenção agora. A gente está percebendo que a fórmula aqui está diferente. Aqui temos a palavra base. E aqui a palavra receber o morfema. Eu quero que alguém me sinalize o que aconteceu. De diferente do que a gente estava vendo. É um que é feliz ou até infeliz? Por exemplo? Ah, é. Eu entendi. O que eu estou traduzindo. Mas eu quero que vocês me... Falou em cima do chat do perfixo. É que o... Ah, é? Quem foi que colocou o perfixo? Cauã. Cauã. Cauã arrasou. Eu devia falar, Cauã, agora. Então, aqui a dinâmica vai ser um pouco diferente. A gente viu sobre as palavrinhas que a gente agrega no final. Vimos o full, vimos o less, vimos o ship. Tem outras, tem várias. E agora, só... Não vai cair na prova. É só para a gente se familiarizar, porque vai ser o primeiro assunto da próxima aula. A gente vai estar conhecendo os prefixos. E aqui temos um exemplo dos prefixos. Agora, eu quero que nosso querido e grande Otávio lê para mim. É para ler o primeiro quadrado, depois ler o outro, né? Você lê. Lê o primeiro quadrado, lê o outro. E o nosso querido e grande Daniel vai traduzir para mim. Unborn, unfar, unhappy, untimed, unavailable. Perfeito. Unfair. Agora, lê para mim a base. Born, fair, happy, kind, unavailable. Kind. Repete comigo. Kind. Pronto. E agora, grande Daniel, responde para mim. As traduções. Born, nascer? Não, peraí. Eu não lembro o que é born. Foca no azul. O que é que você lembra? Unborn. Não sei. Unfair. Você lembra? É... Não lembro. Unhappy. Isso aí eu lembro. Infeliz, infeliz. Infeliz, infeliz. Infeliz. Unkind. Kind. Não lembro. Respondeu aí no chat, ó. O segundo. Colocaram o que era em... É, não sei o que lá. Colocaram aí, ó. Ah, vamos botar aqui em Injusto. Unfair. Unfair. Beleza. E unavailable. Se alguém colocar alguma coisa no chat... Se alguém colocar alguma coisa no chat, me avisa. Que aí eu já... Eu tabo, eu te aviso. Pronto. Vamos ver agora... Para quem não lembra... Colocaram o que é Joel. Para quem não lembra... Unborn. Não nascido. Geralmente a gente fala quando tem uma gravidez e ela é interrompida. E se você vê muito sobre... Um texto sobre essas questões de gravidez. Colocaram que o penúltimo é... Que é... Colocaram que o segundo é feira. Então... É aquela situação. Fair... Tem mais... Fair é uma... Assim como várias palavras da língua inglesa... Fair aparece com mais de um significado, sabe? Tem feira... Mas aqui aparece no sentido de justo. É isso que o Cauã disse, eu ia falar. Aqui, ó. Tá falando que o penúltimo é gentil. Perfeito. Kind. Google pra mim. Daniel falou. Unkind. Já não é uma pessoa que não é muito gentil. Uma pessoa cruel. Unvailable. É indisponível. Available. Available, no caso. É acessível. Disponível. Beleza? A gente vai estar mergulhando. Isso aqui é só para sinalizar o que a gente vai estar vendo. A gente vai estar vendo prefixos depois. E eu espero que vocês tenham pego as dinâmicas de como é o sufixo. Eu achei que vocês foram muito bem nessa atividade daqui. Vocês conseguiram construir. E aí, precisam só de atençãozinha quando essas questõezinhas de A são dois S's. A é um L. Chip. Dá a ideia de que. Então, vocês vão estar pegando isso. É bom vocês estarem praticando também. Tá? Mais. E vamos agora passar para o próximo assunto. Deixa eu partir ali para o chat. A prova vai ter essa tabelinha. Não, a prova não vai ter essa tabelinha. Eu sou o rei do chat. Parabéns, Caô. Você pode ser o rei do chat, mas eu sou o rei da aula geral. Você é o rei do tudo. É. Vitado. Não. Pronto. Vamos partir para o próximo assunto. Que é o último atirando. Para, não. Eu não sou professor de história e lê uma coisa dessa. Vamos partir para o último assunto. Que, assim como esse, envolve muito vocabulário. Então, vocês precisam ter uma certa atençãozinha para as palavrinhas. Para saber usar. Top esse povo. É. Topíssimo. Vamos lá para o slide. Ai, nossa, não. Ainda tem mais um assunto. Eu pensei que era o último. Sim. São dois agora. Esse daqui é bem mais breve e é bem mais tranquilo. Eu acho que está... Esses negócios de i, on, et, sei lá, como é que se pronuncia. Vai cair na prova, não é isso? Vai. E é muito tranquilo. Vamos estar vendo agora. É mesmo. Você falou na sala de aula. Ó. Et. Mas eu não estava na sala de aula. On, et. Deixa eu ver aqui. Preposições. E esse Google aí? Todos eles são preposições. Ah, tá. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Pronto. Calma aí. Desliga aí o microfone, Gustavo. Deixa agora a sua... Carlos. Perdão. Bom, aqui nós temos três situações diferentes envolvendo tempo. E eu quero que vocês, observando essas preposições, vocês conseguem entender como vocês devem usar cada preposição? Porque aqui elas aparecem bem diferentes. Então, dá para vocês terem uma noçãozinha já de como usar as preposições. Daniel, Otávio, alguém tenta? O primeiro é assim, ó. Segundo. Para ser os períodos maiores e menos específicos, como uma parte do dia, um mês, uma estação ou um ano. Segundo. Em cidades, lojas, países, bairros e parte de casa. Perfeito. Então, vamos lá. Tem o... Então, falam do tempo e lugar com a preposição ou dia e data específicos. E o at? Ah, tem. Tá, deixa eu ver aqui. É um... Aqui. Para falar de tempo e lugar. Usamos para horário. Pronto. Ele basicamente fez uma revisãozinha aqui. E sim, vamos lá. A gente vai estar usando o in... Para... Vocês não precisam lembrar essa mesma ordem. O in vai ser algo muito mais amplo e menos específico. O on vai ser mais específico. Não tão amplo quanto o in. E o at vai ser bem específico. Sabe? Então, essa é a base para vocês pegarem esse assunto. Sabe? Quando eu digo in... No caso, 1775, é um ano inteiro. Sabe? E aqui, quando eu digo on, eu falo não. 16 de dezembro. Então, já é uma data específica. Já é... E se eu digo sete horas, já é um horário específico. É ainda muito mais específico. Tá de boa? Deixa eu ver se... Vamos colocando se tá de boa no chat. Carlinho já fez um resumão. De boas na Lagoas. De boas na Lagoas. Beleza. Nossa, não sei, mãe. Perfeito. Oi, Daniela. Daniela foi o meu tradutor agora. Professor. Oi. Quem é o que eu botei aí no chat, né? Então, mas não leve assim. Porque se você for parar para pensar, você vai se atrapalhar muito com o on. E pode se atrapalhar também, até mesmo com o et. Então, é bom você não pensar, tipo, numa tradução específica. Pense quando você vai ver o que você vai ver depois. Sabe? Se você vê um ano ou um mês. Algo não tão específico, você já vai estar usando um in. Se você vê uma data. Um exemplo. Eu nasci no dia 19 de abril de 1990. Essa é uma data específica. Você vai estar usando um on. Se eu falo para você, ah, eu nasci em abril. Não é uma data específica. Porque abril tem muitos dias. Você vai estar usando um in. Ficou claro? Todo mundo ficou? Ficou, ficou. Ficou mais claro? Daniela está de boas. 31 anos, é. De boas na Lagoas? Otávio está de boas? Otávio, está de boas? A tradução. Otávio, está tudo de boas? Está, né? Beleza. Otávio, não deixa a professora no vácuo, que é feio. Aqui nós temos uma explicaçãozinha mais geral. Nós vamos estar usando o in, no caso, pensando. Lembre sempre, foca nisso. In, o topo, mais amplo. Séculos, décadas, anos, meses, semanas. On, dias específicos. No caso, vamos ter dias específicos. 19 de abril de 1990. Dias da semana. On Saturday, on Sunday, on Friday. Dias da semana. É, at, horas, um horário bem mais específico. Isso aqui é quando a gente está falando de tempo. E aí, quando a gente está falando de localização. O in, ainda assim, muito mais amplo. País, cidade, bairro. On, menos amplo. Ruas, avenidas. E o at, um endereço bem específico. Se eu chego para você e digo, eu moro no condomínio Árbore Jabutiana, na rua Professor, alguma coisa, número tal, bairro Jabutiana. Isso é um endereço bem específico. Agora, se eu chego para você e falo, eu moro na rua Professor tal, tal, não é tão específico. E se eu ainda falo, eu moro no bairro Jabutiana, é menos específico ainda. Entenderam? Ficou claro? Ficou sim. Deixa eu ir para o chat, para dar uma olhada. Se está claro para vocês. Está claro, está claro. Está de boas. Para o contatinho. Hã? Tá. Não vai virar isso. Está de boas, está de boas. Deixa eu ver se... Otávio está prestando atenção. Cadê Otávio? Escrevendo, Otávio. Cessou. Amo quem chama Fessou. Está vivo, Otávio? Está vivo, Otávio? Pronto. Acredito que esteja de boas. Então, aqui, Otávio, que está vivo, está entre nós, vai ler comigo. Bora lá, Otávio. Otávio, rápido, Otávio. Minha internet está ruim. Ah, então, Daniel, você lê para mim? Você lê comigo? Cauã, professor, você nunca ouviu a voz dele lendo assim? Olha, gente, vamos rápido para... Primeiro, para poder liberar vocês e também para que a gente concluir a revisão. Cauã, Daniel, quem topa ler? Escreve aí, rapidinho. Se quiser eu lê, pronto. Cauã, Cauã topa. Julio já ou não, eu não. Vamos lá, Daniel. Lê para mim. É... Ele escreveu com mais uma condição. Mais uma condição. É como ninguém se voluntariou, essa era a minha condição, só se ninguém se voluntariasse. Mas como já aconteceu, eu vou ler. Lê, lê aí. Décadas. Madonna and Michael Jackson were the most popular singers in the... Anos 80. Isso! Arrasou. Então, aqui, uma década, quando a gente estiver vendo... Observe, vocês estiverem vendo décadas, anos, meses... Ai, nossa, esqueci agora o nome que é... Primavera, verão, outono, inverno. Ai, é... Estação? Estação, né? É estação, né? Primavera, verão, outono, inverno. É, pronto. Quando vocês estão vendo isso bem mais amplo, a gente vai estar usando o in. Lê para mim, anos. Daniel. Years. They were both born in 1958. 1958. Então, eles ambos nasceram em 1958. Gente, é aquela coisa, vai pegando. É, nos anos de décadas, anos 80, anos 90, anos 2000, in, anos, bem mais amplo, o ano tal. Eu nasci em 1990. Nasci em 1990. Então, in, nineteen, ninings. Beleza? Meses. In. Monf. Monf. Ele está falando alguma coisa aí? Daniel? Monf. She was born in August and so was he. Ele nasceu em agosto e eu também, então já ficou claro, né, gente? Meses, anos, décadas, meses, anos, décadas, tudo que for mais amplo, cidades, países, tudo que for mais amplo, a gente vai estar usando o in. Menos amplo, no meio termo, o on. E, muito mais específico, o at. Vamos dar uma olhada em on agora. Daniel, lê para mim. Dates. The match will be held on July, dia 15 de julho de 2018. Em 2018. Então, a partida acontecerá no dia 15 de julho de 2018. Observando que aqui, olha a data como está completa. É o motivo pelo qual a gente vai estar usando o on. Se tivesse só July aqui, não ia ter condições de usar o on. Se tivesse só 2018 aqui, não ia ter condições de usar o on. Então, lembrem muito disso. A data completa on. Lê para mim, days of the week. Days of the week, dias da semana. The losers will face off on Saturday. Os perdedores irão se enfrentar no sábado. Então, tudo que vocês encontrarem com Saturday, Monday, Friday, Wednesday, dias da semana, on. A gente usa o on, o dia da semana. Beleza? E weekend, final de semana. A palavra em si, lê para mim. We can't, final de semana. Everybody is going to watch the game on the weekend. Everybody is going to watch the game on the weekend. Então, quando vocês se depararem com a palavra weekend, the weekend, a gente já sabe que a gente vai estar usando a preposição on. Tá show? E o at vai ficar bem mais fácil, que é o at envolvendo o tempo. Quando a gente pensa envolvendo o tempo, vai ser horas, no caso. E quando a gente pensa em locais, vai ser o endereço bem específico. Tipo, muito específico. Beleza? Lê para mim, né? Time, horário. I can't meet you at 7 horas do relógio. 7 o'clock. I can't meet you at 7 o'clock. Ok? Ok? Bom, um adendo que causa uma confusão. É só um pequeno adendo, mas não se preocupe, o Titilo vai estar colocando isso. Mas, às vezes, em determinadas situações, a gente vai ter o in e o on usados em uma mesma frase. Tipo, nesse sentido aqui. I always work best in the morning. Então, quando envolve amanhã e não é muito específico, a gente vai estar usando o in. Mas, se eu coloco on the morning of the 19th of November, no caso, na manhã do dia 15 de novembro, que é muito mais específico, aí a gente usa o on. Esse é um adendozinho que eu achei que vocês já estão na condição de estar sabendo, que, às vezes, ah, eu vi o demônio, aí eu vou colocar o in, aí eu vou colocar o on. Não. Presta atenção que vem depois. Porque se tiver deixando mais específico, é o on. Tá show? Belezinha? Volta a bola. Agora, respondam para mim essa pequena frasezinha jogando lá no... as respostas lá no... no chat. E eu quero que vocês copiem a frase completa. Usando o on e usando o in. Be wet. Vamos ver se vocês estão manjando. A gente tem aqui The Future e Saturday. Copia a frase todinha e joga lá. E aí, depois, a gente vai dar uma conferida. Ai, minha gastrite tá atacando. É assim, hein? Igual mandei no chat. Deixa eu olhar. Não, escreva a frase toda. Escrevi a frase toda. Olha, Daniel escreveu a frase toda. É, eu vou escrever a frase toda. Letra B é a resposta. Tá, mostra, você tem muita preguiça de escrever a frase. Júlia, Luiz Otávio. Luiz Otávio. Escrevendo aí. Pronto. Quem é que falta aí? Eu não. Já fala aí letra B. Ou precisa copiar? Preciso copiar, benção. Mas deixa, já tá... Senão a gente vai perder muito tempo. Deixa aí letra B. Professor, olha o chat aí. Pronto. Tô amando você hoje. Vai. Fala aí. Luiz Otávio. Pessoa. É, a revisão pra escutar. E essa atividadezinha é pra escrever? Porque não tá escrevendo, não. É pra escrever a resposta... Era pra escrever a resposta aqui na lateral, que nem Cauã e Daniel fizeram. Mas agora, pelo tempo, só coloque a letra, no caso. Letra A, letra B, letra C. Tudo bem, Luiz? Bote lá pra mim, por favor. Coloquem aí as respostas. Coloquem aí as respostas. Pronto. Bom, a resposta aqui é... Tá cá. Confiram aí se vocês colocaram correto. Quem se atrapalhou, se manifeste. É qual? Acertei. Ah, tá certo. Acertei. Botei letra B. Então, gente. Dá pra perceber que não é difícil. Quando vocês forem preencher usando as preposições, é basicamente isso. Você vai estar olhando o que vem depois e você vai tentar ver o grau de amplitude que for a palavra. No caso, the future. É muito amplo. Sérgio já não é. O sábado. A gente já sabe. Então, é basicamente isso que eu vou estar querendo de vocês por agora. Deixa eu voltar pro chat. Acertou, acertou. Todo mundo. Daniel Botura. Milagre de Deus acontecendo. Eu acho que é isso. Eu aceitei uma vez na vida. Milagre de Deus acontecendo. Não, é milagre. Você tá compreendendo o assunto. Pronto. O que é o Onim? Tá. Oh, tá. Foco. Bora lá. Agora sim, nós vamos pra último. E esse é muito mais gramático. Esse é muito mais, sabe, praticar. Então, eu coloquei aqui um exemplo que eu usei, eu acho que na minha primeira aula online. que é, nós vamos falar o que, sobre adjetivos usados pra descrever as pessoas, tipo personalidade, aparência física. A gente vai estar usando vários adjetivos, eu só vou querer a lista é gigante, não precisam decorar bilhões. Mas comecem a usar, que vocês vão precisar usá-los, né? Então, eu coloquei isso aqui pra ajudar, uma descrição sobre mim, seguindo o que eu acho, né? My name is Matheus. I'm not very tall. Eu sou mais baixinho. I am talkative, friendly, shy, and a little geek. Alguém consegue me dizer um pouquinho sobre mim, segundo o que eu escrevi aqui? Você é amigável. Meu nome é Matheus, eu não sou muito alto, eu sou amigável, gosto de conversar e o quê? Shy. Eu sou professor? Não, shy, ninguém lembra de shy, não? Calante, colocou nervoso, com vergonha. Não, não. É shy ou shy? Shy. 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 Tão colocando time, não sei o que é muito. Perfeito. Tem alguma coisa acontecendo que a voz de vocês some? Não tá somente não, não? Eu tô falando no chat. Aí, ninguém tá falando. Ah, eu amo. Bom, a primeira coisa que vocês precisam lembrar é que o verbo to be, ele é essencial pra vocês descreverem as pessoas, né? Então, se você vai falar sobre você, você vai usar am, se você vai falar sobre, no caso, ele, outra pessoa, um homem, que, acredito que todo mundo lembre, quando você usa você ou vocês, you are, we, we are, nós, they are, eles. Então, a gente, o verbo to be, ele é essencial pra gente estar usando... Pode continuar falando. Ele é essencial pra gente estar usando os adjetivos pra descrever as pessoas. Então, isso é bem básico, mas é bem... é bom pra você dar na cabeça essa primeira informação. Então, aqui nós temos... Olha o full aqui, lembrando que aqui é um sufixo, né? Vamos sempre lembrar disso. Agora, nós temos o quê? Descrições. Aqui nós temos o que eu quero que vocês comecem a praticar. A gente já viu isso várias vezes. Acho que é a terceira... A gente não aconteceu com a câmera do Daniel. Peraí. A gente tá acontecendo alguma coisa? Não sei lá, apareceu de nada isso aí. Daniel, você tá entre nós? A Emílio Reis. Perfeito, Daniel. Professor, é você nessa foto. Não sei se vocês estão vendo a minha foto, mas sim, sou eu. Vamos agora... Ai, você tem quantos anos naquela foto? Tá diferente pra hoje. Tenho 29. Tá nada de diferente. Vamos lá. Aqui nós temos três tipos de... Três maneiras de a gente estar descrevendo pessoas. Observando as traduções aqui, alguém me diz o que a gente tá descrevendo aqui em cada um desses tópicos? Oi? Oi? Tinha um monte de pessoa falando tchau, tchau, tchau. Foi, eu brinco. É porque chai em inglês, aí a pessoa, muita gente fala... Acho que confundiram com chau, mas não é chai. Oi? É pra fazer o que aí? Então, observem essas listinhas que tem aqui. Tem três tipos de listas diferentes de formas de descrever pessoas. Observando, vocês iam dizer o quê? Aqui eu tô descrevendo o quê? Aqui eu tô descrevendo o quê? Aqui eu tô descrevendo o quê? Ah, tá. Altura, questão de peso. Tá na altura. Beleza? Mago, gordo. E no outro, feio e bonito. Questão de beleza. Então, perfeito. Aqui a gente vai estar voltando mais pra... Peraí, cara. Desligue seu áudio. Gente, peraí. Tem que ser uma pessoa com áudio só. No máximo. Porque senão o professor é endoido aqui. Aqui vai ser algo muito mais estético, né? Se você vai falar, ah, she's beautiful, she's ugly, he's dirty, he's handsome, he's pretty. Aqui já vai ser uma coisa mais envolvendo peso. Lembrando que vocês tomem muito cuidado, porque adjetivos é isso. Você tem que tomar cuidado com o que você vai falar. Alguns adjetivos podem soar muito, de uma forma muito grosseira. Então, tá aqui algumas palavrinhas, mas cuidado com o que vocês falam, tá? Principalmente com o fet, essas coisas assim, que acabam não sendo muito gentil, ou não sei, de bom tom. Aqui nós estamos envolvendo a altura. Aí eu passo pra cá. Nós temos o quê? Esses dois aqui. Jovens. Tristes, felizes, jovens. É, são coisas relacionadas à personalidade. Perfeito. Personalidade. Então, o que eu quero de vocês pra esses adjetivos? Quero que vocês consigam me identificar. Saber quais são os adjetivos que a gente usa pra descrever a altura. Isso eu perguntei no simulado até. Quais são os adjetivos pra escrever peso? Quais são os adjetivos pra escrever a parte mais estética, aparência da pessoa? E quais adjetivos usamos pra escrever, pra descrever, perdão? A personalidade da pessoa. Rapidinho aqui, eu coloquei adjetivos e seus opostos. E eu queria que cada um... Já tem um caderno que você fez, precisa copiar? Não, eu vou estar disponibilizando por e-mail e por pdf, na plataforma e no e-mail de vocês. Já, já, antes de eu finalizar, eu vou falar sobre isso. Mas agora, no chat, todo mundo aqui, olhando esses adjetivos, peguem três adjetivos que descrevem vocês. Desses três, desses dez aqui. Eu quero todo mundo escrever. E não é pra botar em português, eu quero em inglês. Eu quero, eu quero, eu quero. Agora eu tô perdida. Um minuto. Escolha três adjetivos que estão aqui, pra descrever vocês, no caso. Ah, tá, sim, porque, certo. I am... Tan, tan, tan. Não é frase. Reforma. Ah, é frase. Por que eu tô botando frase? Então, bota. Beijo. Nossa. Nossa, tem alguém que botou, fez a lista toda aqui. Daniel. Nossa, Luiz. Luiz, Otávio, precisamos dar uma acalmada aí, viu? Já coloquei o meu. Pronto, todo mundo? Não, espera mais um pouquinho. Tem ainda alguns segundos. Graças a Deus, você já botaram, viu? Acabou. Graças a Deus. Desliga o microfone. Eu sou tudo, tá? Tá. Eu não sei se tá certo, vamos lá. Júlia, você criou uma frase. Era só pra falar sobre sua personalidade, só. Mas parabéns, criou uma frase. No caso, eu acredito que Luiz colocou o chai, strong, calm. Vamos ver um pouquinho sobre vocês. Eu coloquei calmo, forte. Eu vou escolher só uma. Calmo, forte. O que tinha ali? Eu acredito que você colocou o chai, não? Vai lá, volta lá, fazendo favor. Não. Coloca lá, fazendo favor, de volta. Que eu vou te falar. Eu coloquei baixo, forte e calmo. Perfeito. Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu ver quem mais. Calma. I'm not very tall. I'm trying to be quiet. Perfeito. I'm calm. I'm calm. I'm nervous, no it's a pleasure. Nossa, Luiz Otávio. No it's a pleasure. Quiet, calm, strong. Medium height. Professor, você não falou do Luiz Otávio para me ver em português, por favor? Porque eu quero ver, saber. Ah, pergunta a ele aí. Otávio botou assim. Ele é nervoso. É inquieto. Barulhento. O que é aquilo ali? Barulhento. Eu sei que tem barulhento no meio. Pronto, gente. É o que eu estou dizendo para vocês. Quanto à questão dos adjetivos, eu quero é isso, que vocês me identifiquem. Se eu falo para vocês, quais são os adjetivos para descrever a aparência da pessoa? Vocês vão usar o quê? Beautiful, ugly, dirty. Se vocês forem buscar mais, podem buscar mais. Mas o foco está nesses aqui, para não ficar muita coisa. Deixa para lá. Personalidade, que é algo que confunde bastante. Essas aqui, tem vários outros, então, vão dando uma olhada. Mas vocês podem focar só nesses. Eu acho que esses falam, dá para dar uma base boa de cada personalidade, de cada um. Beleza? Já sei que, por exemplo, o Luiz Otávio é barulhento. Eu já sei que... Olha o que a Júlia falou no chat. Não entendi nada. Espera aí. Eu acredito que você está falando que você vai cursar medicina veterinária? Você quer cursar medicina veterinária? Tá. Eu amo que não tem nada a ver com o assunto, mas vai. Foco! Pronto, aqui finalizo com... Esse pequeno... Era para ter... Isso aqui é um resumo de como foi minha semana. I'm fine, I'm sad, I'm happy. Porque a semana do meu aniversário eu fico bem assim. Então, gente, a gente está... Eu vou estar disponibilizando por e-mail, para quem me mandar um e-mail agora. Quem não mandar um e-mail pode pegar na plataforma, a revisão vai estar completa lá. Mais tarde, não agora. E qualquer dúvida, manda um e-mail para mim. Só isso. E eu espero que vocês tenham um bom final de semana. Que vocês estudem bastante. Nossa, que foi que já saiu? Não esperou nem eu dar tchau. Eu ainda estou aqui. Eu estou achando lindo. Tá, gente. Tchau, boa semana.